Bem, hoje a gente vai ter o prazer e o privilégio de estar aqui com Bruno Fontes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Catedral de Cirurgia Refrativa e isso me dá muito orgulho como parte da equipe dele. É uma pessoa que realmente é jovem oftalmologista, mas que vem trilhando o caminho brilhante realmente na oftalmologia brasileira e mundial. E aí ele para tudo nessa retomada que está todo mundo realmente tendo que voltar a vida aos eixos e aos trilhos, ele conseguiu retomparar um pouquinho e estar aqui hoje com a gente. E eu só lhe agradeço, viu Bruno, que eu tenho certeza que sua aula será ótima. E como sempre, você gosta muito de ensinar, então com certeza a gente nessa próxima uma hora vai ter muitas pérolas e muitas dicas que a gente pode realmente aplicar no nosso dia a dia. Então fique muito à vontade, a gente vai, a gente combinou de fazer a aula corrida e aí no final fazer as perguntas. Então fiquem à vontade também quem está participando, de mandar as perguntas pelo chat e realmente para a gente poder fazer de uma forma bem interativa no final. Vai ser bem legal, com certeza. Seja muito bem-vindo, Bruno, que além de tudo é um amigo da casa. Então realmente sinta-se muito à vontade, viu? Muito obrigado, obrigado, Bruno, pelas palavras. É sempre um prazer estar entre amigos e um convite de amigo é uma convocação. Muito obrigado, Bruno. Eu vou... Oi, Marcelo, tudo bem? Eita, olha, estou aqui firme, todo moderno, com o e-phone para ali ouvir. Tá bom. Eu vou... Olha, desculpe ter entrado dois ou três minutos, eu estava com dificuldade de entrar. Mas isso aí, finalmente, pela graça, você está aí sendo visto. Obrigado. Eu só lhe disse primeiro, ouviu nossa música. Aham. Ouvi, ouvi. Isso, então é a nossa filosofia. Nada vai ser como foi e... Olha aí, buzina boa. Cuidado com o trânsito. É! Andrei, bota o lado do mundo, Andrei. Obrigado, eu vou estar aqui. Um abraço. Não se estresse. Obrigado, gente. Ó, eu vou... Eu vou desligar aqui o vídeo, porque fica a conexão um pouco melhor. E vou começar aqui a... A dividir a... Com você aqui, ó. Com vocês. Não sei se... Já apareceu ou não? Já. Já apareceu. Tá bom, gente. Obrigado novamente, então. Vou falar pra vocês um pouquinho de lentes intraoculares premium em glaucoma, né? Isso é um assunto muitíssimo importante pra ser sempre lembrado e discutido, né? Eita. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse comercial, né? Um equipamento nem produto que eu vou discutir aqui. E gostaria de lembrar todos que, no novo normal, se Deus quiser, no que vem estaremos aí todos juntos com a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente no Congresso de Catrata Refrativa, que vai ser aí pertinho, no Nordeste, em Salvador. Bom, isso aqui é a pirâmide etária do Brasil, tá? A gente tá vivendo um momento grande de envelhecimento. Você vê que a população estimada pra 2030, a gente vai ter um aumento de quase 80% dos pacientes e pessoas acima de 65 anos de idade. Então, vai ser uma oportunidade, a gente vai ver cada vez mais doenças relacionadas à idade com o passar dos anos, tá? Então, a gente tá passando por esse processo de envelhecimento e que a gente vai ter muito catarata, glaucoma, degeneração macular, enfim. Doenças relacionadas ao envelhecimento da população, né? Eu gosto muito dessa figura, isso aqui esquematizado, um olho, né? O nosso olho é um sistema óptico de duas lentes pra gente ter a formação da visão. A luz passa pela córnea, pelo cristalino, chegando até a retina macro. Sendo que a córnea é a lente mais importante do nosso olho. Em geral, ela corresponde a mais ou menos dois terços do poder óptico do olho, tá? A superfície refrativa mais importante é a face anterior da córnea. A posterior também tem uma função, mas a face anterior da córnea é a mais importante lente do nosso olho. Mas a gente tem o cristalino ali dentro também do olho, tá? Então, eu vou começar falando de lentes primas. Eu vou começar a falar um pouquinho de lentes asféricas e das lentes asféricas monofocais. E aqui a gente está sempre em busca de uma melhor qualidade de visão, uma maior sensibilidade ao contraste. E por isso que a gente vai falar sobre um pouquinho das lentes asféricas, tá? Basicamente, o que são as aberrações ópticas, né? O que são aberrações? A palavra aberração vem do latim, que abre ratio, que significa saindo da linha, desviando, tá? Então, o quanto a luz é desviada. Então, ela é definida entre a diferença aqui da imagem ideal, né? O que realmente é observada, distorcida pelo sistema óptico ocular ou qualquer outro sistema óptico, tá? A gente tem aqui figuras, as fotos de grandes teóricos sobre a propagação da luz. Isaac Newton, um dos pais da física, foi o primeiro a formular uma teoria sobre a propagação da luz. E, para ele, a luz era uma partícula que caminhava em linha reta. Mas essa teoria, ela não explicava tudo, principalmente o fenômeno de difração. E depois, Huygens, Thomas Young e Fresnel, nos experimentos ópticos, eles lançaram a teoria de que a luz se propagava em ondas, tá? Isso através da visão de uma bolha de sabão e aquelas ondas coloridas ali. Então, surgiu essa hipótese. E existia uma briga grande no meio acadêmico, porque nenhuma das teorias explicava de modo completo a propagação da luz. Até que Einstein, talvez um dos mais brilhantes seres humanos que já habitaram no planeta Terra, ele veio com a seguinte hipótese da dualidade partícula-onda da luz. No espaço, a luz se propaga em meio de ondas e nas superfícies ela caminha em linha reta, tá? Então, hoje é aceito a propagação, a dualidade da propagação da luz. Fritz Zahnik foi um físico que fez uma decomposição das aberrações ópticas do que a imagem seria perfeita e dos desvios possíveis. Dá pra ver ou não? Vocês estão vendo aqui ou não? Sai a sua tela. Agora voltou ou não? Ainda não. É que entrou... Deixa eu tentar botar aqui de novo. Voltou? Voltou. Falta só. Ótimo. Perfeito. Pronto. E muito desse conhecimento foi comprovado e foi trazido à prática, não na teoria, pelos microscópios da NASA, principalmente o Hubble. Quando a NASA começou a botar esses satélites em órbita para ver galáxias distantes, existia uma limitação do quanto podia se ver e aí começou a se testar, desenvolver lentes melhores com menos aberrações para conseguir ver galáxias mais distantes. Esse conhecimento foi trazido para oftalmologia. Então, isso aqui é uma linha de decomposição das aberrações ópticas descritas pelo ZANIC. A gente tem aqui, quanto mais alto a aberração nessa tabela e quanto mais no meio, mais influência ela tem na degradação da imagem. Então, a gente tem uma degradação da imagem por astigmatismo, defox, primitiva, metropia, coma, trifóia, olheação esférica, coma, enfim, assim e vai. Existem componentes no sistema óptico ocular que interferem no resultado visual e que não podem ser corrigidos com lentes tradicionais. A gente está cansado de ver pacientes com exame completamente normal e não conseguem chegar ao 20-20, 20-15. E tem algum paciente que antigamente era chamado de astigmatismo irregular, hoje a gente conhece como aberração óptica. Então, as aberrações ópticas de baixa ordem que são corrigidas por óculos, elas são responsáveis por mais ou menos 85% dos problemas que acometem a óptica ocular. Alguém está com o microfone aberto? Se puder desligar, está dando eco aqui. Desligar o microfone. Obrigado. As aberrações de alta ordem, então, que seria aqui, pequenas imperfeições das lentes do olho ou de alguma superfície, seriam responsáveis por mais ou menos 15% da degradação da visão no olho humano. E aqui, essas aberrações de alta ordem, a gente consegue corrigir com lente de contato, proporcionando a superfície perfeita para o olho. Em cirurgia refrativa personalizada, a gente consegue também corrigir muito disso, dando uma qualidade de visão melhor para o paciente. O sensor mais comum, mais comumente usado para medir essas aberrações, é o sensor de Hartmann Schack, que ele tem uma fonte luminosa que passa por um grid. Essa fonte luminosa passa pelo sistema ocular, córnea, cristalino, vítreo, retina e volta. E aí você mede nessa saída o desvio que ela sofreu. Você vai ver a aberração que ela sofreu, foi o quanto ela foi desviada e de que forma ela foi desviada. E assim a gente tem as aberrações óticas. Aqui a gente vê uma composição ótica do coma, de como isso e como ele é visto um ponto de luz no infinito, e o quanto isso degrada a qualidade da visão. E eu vou entrar agora falando um pouquinho mais da aberração esférica, porque hoje eu estou falando que o foco é mais as lentes asféricas. Então a aberração esférica é um fenômeno da ótica, que os raios de luz próximos das bordas da lente, mais na periferia, são mais refratados do que os raios que incidem próximos ao eixo. Na verdade você tem que entender que a aberração esférica ela deteriora a qualidade da imagem. Isso aqui tem no livro que a gente escreveu há pouco tempo, eu e o Paulo Schorr. Então uma superfície esférica, a gente tem que os raios de luz que chegam próximos ao centro e os raios de luz que chegam mais próximo da periferia, eles acabam se unindo em locais diferentes. Então a gente perde um pouco da qualidade da visão. Apesar de ganhar profundidade de foco, você perde um pouco da qualidade. Enquanto quando você tem uma superfície asférica, ou seja, porque a curvatura no centro é um pouco maior do que na periferia, a gente tem essa convergência dos raios de luz. Então, teoricamente, o valor de asfericidade para uma córnea seria aproximadamente de menos 0,53. E a gente tem na córnea mais ou menos 0,30. Então quando a gente é mais jovem, o cristalino tem uma aberração esférica negativa que neutraliza a aberração esférica positiva da córnea. Com o passar do tempo, o cristalino vai mudando o formato dele e vai gerando mais aberração esférica e com a degradação maior da imagem. Mas mesmo quando não há uma opacidade, a gente tem uma perda da qualidade de visão pela indução de aberrações esféricas. Então trazendo para a prática, qual a diferença de uma lente esférica para uma lente asférica? Lente esférica de 20 de optriz, você pega na caixa de prova, você vê que tem essas aberrações, essas distorções aqui na periferia. E a lente asférica de 20 de optriz, as duas tem 20 de optriz, mas a lente asférica a gente usa para fazer o fundo do olho, e a gente vê que mantém o padrão de uma qualidade maior. Então aqui a aberração esférica pode ser positiva ou negativa. Então aqui no olho jovem, a medida de aberração esférica é mais ou menos mais 0,27. O cristalino é menos 0,27 e acaba que uma neutraliza a outra. Como eu falei com o passar dos anos, a aberração esférica do cristalino vai aumentando, então existe uma degradação da qualidade da imagem. A gente começou a prestar muito atenção na qualidade da visão, versus a quantidade. Isso é pelo refinamento dos equipamentos que a gente tem de semiologia e do quanto a gente quer proporcionar ao paciente. Antigamente, um resultado de sucesso na cirurgia refrativa incisional, na ceratomia radial, por exemplo, era 20,40. Na cirurgia de catarata também era 20,40. E a gente quer um 20,20 com uma qualidade boa. Não adianta só ter isso em número. Agora, a qualidade é um fenômeno complexo e multifatorial, que aí vai levar em consideração toda a ótica do olho humano, sensorial e o processamento neuronal também. E agora, medidas de acuidade visual que a gente faz nos nele, acessibilidade e contraste, a vida é um sistema visual como um todo. E a birrometria, topografia e tomografia da córnea vão estudar só a parte óptica do olho do sistema visual. Aqui, novamente, quando a gente tem uma lente esférica, a gente tem uma perda da energia que chega. E quando a gente tem uma lente asférica, a gente tem a energia toda focada no local ali com menor perda e maior qualidade da visão. Agora, isso tem vantagem para todo mundo? Depende. Aqui você tem uma lente esférica com o lado de uma asférica. Quando o paciente tem uma pupila pequena, em geral a miose semil, não vai ter grande diferença na qualidade da visão. Então, quando o paciente tem uma pupila grande, aí sim o paciente vai se beneficiar de uma lente asférica. As lentes asféricas também são pouco amigáveis a qualquer refração residual. A lente asférica vai dar uma qualidade de visão melhor quando ela está próxima à hemetropia. Qualquer residual de refração tende a degradar mais a imagem do que uma lente esférica. E elas também são muito pouco amigáveis quanto à centração. Essas lentes têm que ficar próximas à hemetropia, bem centralizadas, porque senão existe sim uma perda da qualidade da visão. Ela pode ser mais um problema do que uma solução. As lentes esféricas dão um pouquinho de pior qualidade de imagem, mas dão uma melhor profundidade de campo. Os pacientes, às vezes, têm uma visão 20-30 J2, enquanto as asféricas vão dar uma visão 20-15 J8. Então, a gente perde uma profundidade de campo. Então, os maiores beneficiados das lentes asféricas vão ser os pacientes que vão estar com hemetropes, aqueles com pupilas maiores, com as lentes centradas. Pós-cirurgia refrativa para correção de miopia, que na correção com hexamerlaser, quando você torna a córnea mais oblada, você aumenta a aberração esférica positiva. Então, as lentes com asfericidades negativas são indicadas nesse caso. E para glaucoma, tá? Nesse caso aqui, que é o tema da aula, que eu vou chegar aqui um pouquinho mais lá para frente, tá? Bom, a gente sabe que as lentes asféricas, clinicamente, elas já oferecem, elas dão para os pacientes uma melhor sensibilidade ao contraste. E aqui é o foco da aula, para a gente falar que glaucoma é uma doença que, antes de dar uma perda de campo visual, uma perda de visão, ela leva a uma perda de sensibilidade ao contraste. Então, a lente asférica é boa para isso, melhor para eles. Esse aqui é um exemplo, onde tem essa seta amarela aqui, é um paciente pré-operatório de catarata. Esse aqui é o PSF, que é como ela só passou a ver um ponto no infinito, tá? Está tudo distorcido. Como ela vê a tabela de Nellin aqui com uma qualidade ruim. E aqui é sensibilidade ao contraste. Aqui embaixo, em vermelho, quanto ela tinha de aberração esférica. Isso é no pré-operatório, uma catarata. E aqui o pós de uma lente asférica. Ou seja, você tem uma diferença muito grande na qualidade de visão. Como ela vê um ponto antes e como ela vê depois, tá? Como melhora a sensibilidade ao contraste. Como diminuiu aqui absolutamente a aberração esférica. Aquele de 0068 para 0007. Então, a gente consegue clinicamente esses resultados com as lentes intraoculares asféricas sim. E essas lentes, elas deram para a gente outro benefício, tá? Elas, como elas têm uma parte que é mais curva e a outra mais plana. Elas são mais finas. Então, as lentes mais finas propiciam, faz com que a gente consiga fazer incisões menores e a gente vai induzir com incisões menores. Menos astigmatismo. Menos aberrações de alta ordem. Sendo uma cirurgia menos invasiva e com maior segurança. Talvez. Mas eles proporcionam as lentes mais finas que a gente seja um pouco menos invasivo. Mais invasivos, tá? E a gente tem aqui um casamento de catarata com refrativa, né? Porque você vai corrigir o grau também quando o objetivo principal seria uma reabilitação visual de tirar aquela opacidade ali. Para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, uma maior qualidade de visual, uma maior independência dos óculos, né? Então, a gente tem um casamento. Todo cirurgião de catarata que faz uma biometria, implanta uma lente intraocular planejada, é um cirurgião refrativo também, né? Então, as lentes monofocais tóricas, elas trazem o benefício da asfericidade, também com a correção do astigmatismo que degrada a qualidade da visão. Agora, a partir de qual magnitude de astigmatismo que a gente tem que se preocupar nessa correção? Existem trabalhos de ótica que dizem que astigmatismo até baixos, até uma dioptria, eles podem causar uma degradação da visão. Mas esse aqui é um trabalho muito legal, que eu gosto muito do Pablo Artal, da Espanha, que ele mostra o seguinte. Na imensa maioria dos pacientes, quando você tem um astigmatismo de até meia dioptria e a visão binocular, isso não degrada a qualidade visual. E vocês podem fazer esse teste no consultório. Você faz a refração dos dois olhos, um de cada vez, né? E você chegou na melhor refração possível. E aí você abre, deixa o paciente com a visão binocular. O paciente enxergando com os dois olhos. Você pode tirar meia dioptria, que em geral eles não vão se queixar. Então, meia dioptria com a visão binocular é totalmente tolerado, tá? O astigmatismo, tá? Pode ter alguém com o microfone. Maria Fernanda, por favor, desliga o microfone. Obrigada. Isso. A maior parte dos pacientes não vão ter um astigmatismo tão alto. Então, a lente tórica não vai ser uma panaceia. Mais ou menos até 30% das pacientes vão ter um benefício de implante de lente tórica para correção de astigmatismo, tá? Aqui, mais de 4.500 olhos, mais ou menos aqui 83% das pessoas têm o astigmatismo acima de 1,5 dioptria, tá? Falar acima de 1,5 dioptria porque a gente está planejando deixar até 1,5 dioptria, mas você tem opções para, de repente, fazer um troco local da incisão, incisão relaxante limbar. As lentes tóricas têm um benefício realmente também, mas vai ter muito benefício para em torno de 15% a 30% dos pacientes, tá? Então, como estratégia para a gente corrigir o astigmatismo dos pacientes, a gente pode fazer a incisão no meridiano mais curvo, um efeito aproximado de 1,5 a 0,75. Isso é variável, se você faz a incisão superior, você tende a induzir mais do que a temporal. Quanto maior a incisão, maior o efeito de aplanamento. Mas você gera um aplanamento assimétrico, onde você faz a incisão, a plana mais do que a 180. Então, isso gera, em geral, uma aberração de alta ordem chamada de coma. As incisões relaxantes limbares, a gente pode corrigir até 2, 3 optrias, mas é variável e tem uma regressão, tá? Você pode também ter perfuração, infecções, enfim. E as lentes tóricas, a gente pode corrigir astigmatismos maiores, tá? E é estável e pode haver associação com outras estratégias. As lentes tóricas, elas dão resultados mais previsíveis, dão resultado imediato, mais duradouro, mais conforto. A gente consegue corrigir de optrias maiores. As lentes intraoculares tóricas, elas funcionam, tá? E elas dão maior independência para a visão sem correção para longe do que as lentes monofocais sem ser tóricas para quem tem astigmatismo. E elas são superiores à técnica incisional para a correção do astigmatismo, tá? Que é um artigo super recente aqui agora do Jonathan, aqui do Grupo do Brasil, na Cochrane, mostrando que realmente as lentes tóricas, elas proporcionam um resultado visual melhor do que as incisões, tá? E aqui, por que as lentes multifocais, tá? A gente pensa nas lentes asféricas multifocais. As lentes multifocais, elas funcionam no sentido que elas proporcionam realmente uma menor dependência de óculos para distâncias de longe, de perto e meia distância também. Isso aqui, em uma pesquisa dos membros da ASCIS em 2017, mais ou menos aqui, 8% das pessoas que responderam só usavam as lentes multifocais. Mas, naquela época, é bom lembrar que não tinha as trifocais ainda lá. A trifocal 1ª, que tem os selos nizephanoptics, que acabou de chegar lá. Mas a maior parte dos médicos tendem a não indicar por conta de questões de custo, de preço, de valor, enquanto 36% eles tinham uma certa resistência quanto aos fenômenos visuais que essas lentes podem dar, tá? E aqui eu vou chegar um pouquinho, de falar um pouquinho mais de glaucoma de lentes multifocais. Como eu falei, o glaucoma é uma doença majoritariamente, antes de levar a uma perda irreversível, uma perda de campo visual, é uma doença que leva a uma perda da sensibilidade ao contraste. Por quê? A nossa visão, a gente tem um limite de resolução espacial basicamente pela distância entre os fotorreceptores na mácula, na fove, tá? Quando a gente tem um fotorreceptor ativado para enxergar, a gente tem uma inibição dos fotorreceptores que estão ao redor para não gastar tudo e tem que ser usado um de cada vez para formar o filme, que é a visão. Então, como se cada um fosse um fósforo que tem que dar um tempinho de captar aquela imagem e ele tem que se reformar para dar para a gente aquela imagem novamente. A gente tem um limite disso e a gente usa muito os movimentos sacádicos, né? Para a gente usar fotorreceptores diferentes olhando para o mesmo objeto. Então, a gente tem um número de fotorreceptores que dá para a gente aquela visão que a gente tem em 2020 e 2015. No glaucoma, as lentes multifocais, elas diminuem a sensibilidade ao contraste, porque elas dividem a luz em diferentes focos. Em geral, eles vão botar 50% da energia luminosa para longe, 30% para perto e 20% para intermediário ou vice-versa. Cada lente tem uma estratégia, mas a gente tem uma divisão da energia da luz. Pacientes com glaucoma têm menos fotorreceptores, menos fibras nervosas. Então, a gente vai ter uma energia menor que foi dividida para chegar a menos fotorreceptores. Então, o glaucoma, a gente tem uma menor sensibilidade ao contraste, porque tem menos fibras, menos fotorreceptores ali ativos e vivos para formar o processo da visão. E a gente, com essas lentes, estaria dividindo a quantidade e diminuindo a quantidade de energia que chega ali. Além disso, para o glaucoma, é um enorme desafio. Todo paciente com glaucoma, que já tem aqueles exames de acompanhamento, que seja análise de fibras nervosas pelo OCT, que seja pela retinografia fotosteroscópica de papila, até o campo visual, tudo isso é afetado pela lente multifocal. Então, o paciente foi operado e colocou a lente multifocal, ele vai precisar de novos exames de baseline para serem acompanhados com o passar do tempo. O Ricardo e a Vanessa, a Paleta Guedes, de Juiz de Fora, eles ficaram um tempo na França, eles têm experiência com isso, tem um artigo de revisão interessante sobre lente multifocal em glaucoma. E aqui mostra como é a sensibilidade ao contraste em pacientes sem lente multifocal, só por causa do glaucoma. Você vê que o 20-20 de quem tem glaucoma já é um 20-20 ruim, porque tem menos energia e menos fotorreceptor para dar para essa pessoa uma visão boa. Então, imagina você colocar uma lente que vai dividir a luz aqui, o quanto mais você pode degradar isso. Agora, isso é um problema porque muitos desses pacientes que a gente vê com glaucoma, a gente contraindica isso, mas como a população está envelhecendo, os pacientes que a gente está operando cada vez mais precocemente, o paciente que hoje tem 60, 65 anos, que não tem glaucoma, e a gente colocou uma lente multifocal, daqui a 15, 20 anos ele provavelmente vai estar vivo e ele pode estar com glaucoma lá. Então, isso é um desafio que os glaucomatólogos vão ter que se debruçar, e isso é uma coisa que não tem jeito, isso aqui está dado. O IKERMED também fala sobre implantes de lentes multifocais em glaucoma. E a opinião deles é que pacientes com suspeita de glaucoma, ou aqueles com hipertensão ocular sem alteração no campo visual, poderiam ser feitos e colocados esses lentes multifocais. O problema é que hoje os consensos de glaucoma, eles levam em consideração que para o paciente já ter perda, já ter escotoma, já ter uma perda no campo visual por causa do glaucoma, ele perdeu pelo menos 50% das fibras naquele local, ou seja, o glaucoma perimétrico já é um glaucoma avançado. Então, isso é um perigo. E não só isso, mas aqui é um grupo do Felipe Medeiros, que esse trabalho é bem interessante, que ele mostra o seguinte, ele fez aqui material com a estratégia de campo visual 24-2, e a estratégia de campo visual 10-2, que é o campo macular. E muitos pacientes começam a ter o defeito no campo visual pela área central, e não pela periferia. E a gente não tem como saber quais são os pacientes a priori. Então, é aquele paciente, ah, não tem problema, tem uma perda de visão só na periferia, ele está com a área central, ótima. Ah, ele é glaucoma que o paciente com glaucoma é novo, que não tem defeito do campo visual. E se esse paciente for desse caso, que começa a ter uma perda de campo visual pela visão central? Então, isso aqui é um problema que a gente pode ter nesse paciente com glaucoma. Então, nem todo paciente tem uma perda de campo visual periférico primário. Alguns começam a perder pela área central. Vários artigos de revisão é mais ou menos consenso. O pessoal fala que é paciente que tem uma perda de visual já pequena, seria bom caso para multifocal. Eu fico um pouquinho me perguntando porque o glaucoma, um dos objetivos é a gente manter a visão desse paciente ao longo da vida. Muitos têm uma progressão, mesmo que pequena, que a gente consegue manter ele enxergando mais da vida, mas muitos ainda progridem. Então, a gente não consegue parar essa progressão em todos. E como essas lentes precisam de um resultado visual próximo à hemetropia, se o paciente for submetido à cirurgia fistulizante, existem alterações refracionais que podem também alterar a qualidade de visão deles. Então, aqui a gente sabe que as lentes multifocais, elas levam à alteração dos resultados da perimetria, do campo visual. Aqui o paciente de controle, paciente com grupo monofocal e aqui multifocal com uma sensibilidade ao contraste menor. Isso porque a gente está dando menos energia para aquelas células que estão para determinada tarefa, ou para longe ou para perto. E aquele paciente já tem menos células. Então, o glaucoma é uma doença, antes de levar a cegueira, é uma doença que leva a uma perda da sensibilidade ao contraste. E as lentes de foco estendido? Porque até agora eu só falei das lentes trifocais, multifocais. As lentes de foco estendido parecem que não dão tanta perda na sensibilidade ao contraste. Então, talvez elas sejam uma opção um pouco melhor. A gente tem que entender um pouquinho melhor nisso aqui, mas talvez elas sejam uma melhor opção nesses casos de glaucoma inicial. Outro desafio das lentes multifocais em pacientes com glaucoma, como essa ceratite que a gente tem em ponteada grosseira, que não raramente é vista em pacientes que usam diversos colírios para glaucoma. O conservante dá essa ceratite crônica e a gente aqui vai ter valores de ceratometria, de topografia completamente alterados. Então, quando você está buscando aquela hemetropia como resultado para você ter o melhor benefício da lente asférica, tórica ou multifocal, esses pacientes têm que ser identificados no pré-operatório, tem que ser tratado à superfície, porque se você faz a biometria assim, e a Bruna sabe muito bem se ela ficou lá com o Douglas Koch também, que ele tem grande fixação nisso. Então, doenças de superfície são muito comuns em pacientes com glaucoma. E essas alterações da medida do poder da córnea são a principal causa de necessidade de troca de esplante da lente, troca por erro refracional não planejado. Então, você emitir de maneira incorreta o poder da córnea é a principal causa de erro biométrico no planejamento da cirurgia. Outro desafio que a gente tem nesse paciente com glaucoma é o seguinte, isso aqui são várias fórmulas de biometria, aqui estão distas a Barrett, a Heigs, a Hoffer, a Hollander, e aqui as geopterias delas. Em óleos normais, de comprimento normais, elas são muito parecidas, a acurácia delas todas. Mas aqui em óleos muito grandes, altos miocos e aqui em óleos alto hipermétricos, vou ver como é que tem essa grande diferença, essa grande perda da previsibilidade do resultado refracional. Então, são pacientes que a gente está querendo dar emetropia e a gente não consegue. E não raramente a gente tem aqui pacientes com glaucoma que são alto hipermétricos, com a câmara anterior mais rasa, então a gente tem uma chance maior de errar a biometria deles. E dos pacientes aqui também alto miopes, a gente não pode esquecer que há uma relação entre alta miopia e glaucoma. Existem várias teorias quanto a isso, tanto de uma menor resistência da lâmina epiforme, de uma menor resistência do nervo óptico, mas também tem trabalhos que mostram que o vítreo mais liquefeito do alto miope tem uma quantidade maior de oxigênio que leva uma geração maior de radicais livres de oxigênios, e que essa é a causa da catarata nuclear mais precoce no alto miope, e também a causa de lesão no trabeculado. Então, radical livre de oxigênio, um olho que tem muito mais oxigênio, ele vai ter uma lesão no trabeculado, um enrijecimento de glaucoma. Então, também é uma das teorias. Outro fator que a gente não pode esquecer, nesses pacientes que a gente está buscando a hemetropia de qualquer forma, é que a nossa córnea tem certas mudanças ao longo da vida. Então, o resultado refracional não é uma foto, é um filme. A gente tem uma mudança do eixo do nosso astigmatismo na topografia, que, em geral, quando a gente é jovem, é a favor da regra, e quando é mais idoso, ele é contra a regra. Então, se você operou um paciente que hoje está completamente emetrope, com 68 anos, quando ele tiver 80, ele pode estar mais meio com menos 1, o equivalente esférico é zero, ele pode estar mais 1 com menos 2, isso porque o equivalente esférico vai estar sempre zero, mas o astigmatismo que é gerado pela mudança e magnitude, pelas mudanças da córnea, podem estar presentes com o tempo. Ou seja, a gente pode ter que fazer algum retoque lá no futuro. E isso também aqui é outro problema para o especialista em glaucoma, é pelo seguinte, é seguro a gente fazer o Exmer Laser para correção de erro refracional nas lentes multifocais, tanto PRK quanto LASIK. Não é a idade que é um fator de risco para complicação, tá? Mas a gente fazer cirurgia refrativa nesses pacientes, você também perde completamente esse parâmetro de comparação do glaucoma. Esse aqui é um trabalho que a gente fez há um tempão atrás. Na época, a gente achava que quanto mais a gente tirasse de tecido da córnea, ou seja, quanto a gente achava que poderia correlacionar o grau corrigido na cirurgia de miopia, com a mudança na pressão intraocular aferida lá. E aqui a gente viu pela primeira vez que não tinha nenhuma associação direta. Eu achava assim, quanto mais eu corrigir de miopia, mais eu vou ter uma mudança de pressão intraocular pós-LASIK. Mas não foi isso que a gente achou. E por que acontece isso? Por que eu estou falando aqui também de córnea, de resistência nessa aula de glaucoma? Porque é aqui que a gente vai medir a pressão também. E o estroma anterior da córnea, a gente tem 6 vezes mais fibras colágenas, que dá uma resistência quase 20 vezes maior do que o estroma posterior. E a periferia da córnea, onde a gente tem mais fibras, é onde está a maior resistência da córnea. Ou seja, a gente tem uma córnea que é mais resistente aqui no estroma anterior e na área central, que é justamente onde a gente faz a cirurgia refrativa. Então, só o fato de você fazer o FLEP do LASIK, você já fragilizou essa córnea. E você já vai ter medidas hipoestimadas da pressão intraocular pelo tonômetro de Goldman, que não é correlacionado ao quanto você tratou. Porque o que você tratou já se tratou aqui nessa parte posterior, que é menos resistente. E só o fato de você ter feito o FLEP já vai gerar valores abaixo dos verdadeiros. Então, isso é outro desafio, além dos exames desse paciente, que é com multifocais no espécie de pospecialismo glaucoma, mas também se o paciente tiver que fazer algum fine-tuning com refrativa com laser, ele só altera também. Um pouquinho de democulacistória em pacientes com glaucoma. Isso aqui é a principal causa de baixa visão inesperada após a cirurgia de catarata. Mais ou menos 10% das pessoas vão ter alterações angiográficas, mas um percentual muito pequeno. Em torno de 1% das pessoas vão ter manifestação clínica baixa de visão por causa disso. Então, é muito mais uma achada, às vezes, do que repercussão clínica. Na maioria das vezes, o paciente não vai ter uma perda visual tão grande. Vai estar 20, 30. Ralo se tem um paciente que tem uma perda visual maior. A cirurgia complicada com perda vitre aumenta a incidência. E aqui, as prostaglandinas, até o timolol, também são um fator de risco para você desenvolver o democulacistóide. Não só pela medicação, mas os pacientes com glaucoma, em geral, eles têm uma cirurgia, às vezes, um pouco mais complicada, porque a catarata é mais dura, porque a íris não dilata bem. Então, você pode ter mais toque cirúrgico na I, você pode ter mais oveíte induzida pela cirurgia. Isso é um fator de risco adicional para você ter o democulacistóide no pós-operatório. Então, aqui é o achado clássico na angiografia, petaloide, mas hoje em dia a gente usa muito mais o OCT do que a angiografia, que é o exame mais rápido, mais confortável, e a gente ainda consegue fazer o diagnóstico diferencial do edemocistóide e vininguesque inflamatório de alguma possível causa tracional também. Então, era isso que eu queria falar para vocês, então, aqui, de lentes intraoculares premium para pacientes com glaucoma. Espero que tenha sido útil para vocês. Excelente, excelente, Bruno. Eu achei bem interessante a sua abordagem que você deu na aula e eu queria começar a discussão lhe perguntando como é sua rotina em relação a esses pacientes com glaucoma quando eles vêm, por exemplo, usando um xalaton, uma prostaglandina de uma forma geral, vamos colocar assim, e aí se você para de uma forma rotineira, vamos dizer assim, se parar por quantos dias no pós-operatório da cirurgia de um faco, sem grandes complicações. Então, aquele olho redondo, ou se sua rotina não parar, como é que você faz no seu dia a dia? A gente tende sempre a suspender a prostaglandina um tempo antes para tentar diminuir isso. Até que teve um estudo recente, grande, que comparou timolol, latanoprosta, bimatoprosta e mostrou que a latanoprosta tinha um risco até menor de ter democulastóide do que o timolol. Seria o que a gente tinha menor. Então, hoje os pacientes que usam a latanoprosta, eu tento não suspender. Os pacientes que usam a bimatoprosta, a travoprosta, eu tento trocar pela latanoprosta, pelo menos no pós-operatório. Esses pacientes eu sempre prescrivo, minha rotina hoje em dia, eu prescrivo sempre o anti-inflamatório não hormonal de três a cinco dias antes para facilitar na amidriase operatória. Então, vai me facilitar na hora da cirurgia e também dá mais conforto os pacientes tendem a ter menos dor no pós-operatório. Isso é interessante. O paciente, em geral, quando faz o segundo... O paciente que não tem glaucoma. O paciente operou um olho e operou o segundo olho. O segundo olho, em geral, ele é mais sintomático de mais queixa porque você já teve a quebra da barreira hematoprosta de um lado e quando você faz outro olho, ele tem mais formação de substância inflamatória. O paciente que usa a próstata glandina, em geral, tem o pós-operatório um pouco mais dolorido porque já tem aquela barreira quebrada ali. Então, esses pacientes, eles beneficiam do anti-inflamatório não hormonal sim, que nem sempre eu prescrivo para quem não tem doença nenhuma. Eu prescrivo antes e depois. E quando não pode suspender a medicação, eu mantenho. Eu tento trocar para a latanopróstata quando possível. No pós-operatório, eu gosto muito da brimonidina. A brimonidina sozinha tem efeito muito bom, mas, por um período, a brimonidina sozinha gera tolerância, dá um regulation dos receptores ali, mas, por um curto tiro no pós-operatório, ela é muito boa. Então, é isso. E no pós-operatório, para quem não usava a próstata glandina, eu prefiro não prescriver durante um tempo. Eu prefiro abrir a brimonidina. Mas, disso que eu falei, no pós-operatório, se não der, se der para suspender alguns dias, se suspende, mas, se não der, eu opto a que eu me sinto mais seguro, hoje em dia, pela latanopróstata. Mesmo assim, tem um risco, mas, talvez, tem um risco menor. Joia! A gente tem uma pergunta aqui no chat de Camila Ventura. Bruno, se você está diante de um paciente afássico que não tem suporte e está planejando fazer um implante secundário, qual seria a sua lente de escolha e a técnica? Ah, excelente. Tem glaucoma, afássico, sem suporte e com glaucoma. Então, assim, paciente que afássico com glaucoma, ele tem vários fatores ali. A gente tem um trabeculado já muito ruim, né? E aí que você está tendo que fazer optar pela cirurgia menos traumática possível, né? Então, paciente afássico, existem milhões de técnicas, né? Cada um se sente mais seguro com uma ou com outra. Eu gosto de fixar na íris, mas, nesse caso, eu não gosto de fixar na íris quando tem glaucoma, principalmente quando é glaucoma avançada. Quando tem paciente nesse tipo, Camino, o que eu gosto de fazer é a fixação da Acreus com Gore-Tex, aquela que você fixa os quatro áticos dela e sepulta o lado. E aí você é menos invasivo, nesse caso, do que usar aquelas lentes grandes. Tem que fazer uma incisão enorme. A técnica de Yamane talvez seja uma opção grande. Eu não tenho experiência com Yamane ainda, mas talvez seja uma boa opção também. Então, eu acho que você fazer uma cirurgia o menos traumática e o menos que gere menos inflamação, menos contato com a úlvia depois. Então, Yamane talvez eu goste muito da Acreus de fixar ali com Gore-Tex nesses casos. Perfeito. Eu achei bem interessante o seu embasamento, vamos dizer assim, científico que você deu para a parte de correção de pré-esbiopia com as lentes nessa população. A gente sabe que tem uma população grande dos nossos pacientes com catarata que tem aí um glaucoma inicial ou leve, controlado. Mas aí você sempre tem uma turma de médicos que é mais conservadora e que acredita que tá, mas e o amanhã que a gente não sabe desse paciente versus a tecnologia que a gente tem hoje. E aí tem uma outra turma de médicos que às vezes segue de uma forma mais agressiva. no pipeline dos laboratórios, das empresas, tem a questão das lentes de modulação esférica. Você acha que... Qual é a sua expectativa em relação a elas, em relação a essa população de pacientes com glaucoma? Essa foi uma pergunta do Leonardo Pimentel. Eu achei realmente bem interessante também. Bem interessante. Eu acho que não deve ter grandes problemas porque aqui a gente não vai estar... A gente tá tendo uma redistribuição mais inteligente da luz, né? E é engraçado que a gente... Eu via muito isso com a Cristalens, a primeira lá atrás. A primeira tem umas fotos aqui. Mas assim, dentro da Cristalens tinha como se fosse uma esfera ali dentro. Então a visão que o paciente tinha na Cristalens intermediária e perpétua era muito mais pela indução de aberração esférica do que pela multifocalidade. E aí você vai ter a mesma quantidade de energia luminosa, porque a retina vai pegar a energia eletromagnética da luz e transformar isso em um impulso elétrico, em necessidade, para levar para o cérebro. Então a quantidade que tem ali de captador, né? Que vai estar diminuído no glaucoma. Então você não pode diminuir a quantidade de energia que chega. Como essas lentes agora, a Vivit e outras, enfim... Até de foco estendido, você não vai ter diminuição da energia que chega ali. Então não teria nenhum problema para os pacientes com glaucoma, né? A grande pergunta, a grande questão é que essas lentes, elas não dão aquele resultado para perto que o paciente espera, né? Então eles ficam frustrados, não está J1. Mas são lentes que são interessantes para esse caso. A gente poder dar um pouquinho melhor de visão intermediária, né? O campo de visão do que só dar para longe ou para perto. E os pacientes que já são pseudofásicos hoje, né? Com lentes esféricas. Lembra, é bom que sempre que você for prescrever óculos, colocar lentes esféricas. As lentes de óculos vão ajudar na qualidade de visão também desse paciente que está com a lente esférica dentro do olho dele. Bruno, e no seu dia a dia? Você segue o que alguns trabalhos comentaram sobre a possibilidade de colocar lentes multifocais em pacientes com glaucoma de leve a moderado? Ou não? Você é da linha que prefere não implantar lentes multifocais? E uma vez optando por uma lente, qual seria a sua rotina? Você já perde a propiedêutica do glaucoma? Você mesmo avalia? Você prefere encaminhar e dividir a responsabilidade com um especialista em glaucoma? Qual é o caminho que você segue nesses casos? Então, excelente. O pessoal do glaucoma é uma turma bem conservadora, né? Eu tenho... A minha mãe é especialista em glaucoma, eu tenho várias amigas que trabalham comigo, são especialistas em glaucoma. Então, no glaucoma que já tem componente do campo visual, já tem uma perda de campo visual, eu não indico de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum mesmo, tá? Até porque o paciente, por mais orientado que seja, muitos acabam não aderindo muito bem ao tratamento, a uso de colívio e hipotensão no longo prazo, por vários motivos. Seja financeiro, seja porque ele não tá vendo benefício da visão com aquilo. Então, como já tem dano de campo visual, eu não indico de jeito nenhum. Indico astóricas, asas esféricas e multifocais, não. A multifocal, hoje, o que eu indico mais é a trifocal. A gente vai ter um lançamento agora de uma trifocal junto com a Edof, da Cine e da Johnson, também seja interessante. E para paciente que já tenha glaucoma antes de ter dano de campo visual, cada caso tem que ser individualizado, né? Se o paciente só tem uma alteração no OCT, tem um campo visual totalmente normal, um nível bom, aí talvez até indique, talvez até mais se o paciente tiver uma câmara rasa, que eu sei que a cirurgia também vai ajudar, de certa forma, no controle da pressão dele no pós-operatório. Mas isso tem que ser individualizado. Generalizar aqui fica ruim, porque cada caso tem que ser examinado de uma maneira individualizada. E aí, aqui também entra o que eu especializo em glaucoma, que são mais invasivos, que nem o AIC, a médica, de fazer os MIGs. Muitas vezes o paciente que tem glaucoma, mas não tem lesão no campo visual, e aí esse paciente vai fazer cirurgia de catarata, já vai baixar um pouco a pressão e coloca o MIGs lentamente. E aí você teria um controle, pelo menos durante um tempo, a longo prazo. Mas talvez seja uma opção também a ser discutida. O problema aí é financeiro, mas talvez seja uma opção que possa ser discutida. Era isso que eu ia lhe perguntar a seguir, Bruno, se você tem implantado o MIGs ou, por exemplo, na mesma hora da cirurgia de catarata, ou em geral aí no seu serviço quem faz é a pessoa do glaucoma. Como é que vocês fazem? Qual é a rotina aí? O pessoal do glaucoma tem feito mais. Eu fiz o curso, fiz um caso, e grande limitação para mim aqui é a questão do custo, né? Então, é difícil você conseguir um paciente que seja disposto a arcar com esse custo que é muito alto. Os convênios não cobre, né? Então, o paciente vai ter o custo de uma lente hidrocular melhor e do MIGs. Então, esse é um grande fator limitador. Entendi. É realmente uma área muito promissora essa do MIGs. E por não... Assim, a curva de aprendizado existe, mas ela é uma curva que, como você disse, se provavelmente a gente não tivesse esse problema em relação à autorização e a gente pudesse ter um N maior, realmente, eu acho que você conseguir fazer na hora da cirurgia de catarata já resolver essa questão de tirar uma droga, por exemplo, de alguém que depende de um colírio ou de dois colírios todos os dias, realmente tem uma vantagem enorme de qualidade de vida, superfície ocular, como você mostrou muito bem, né? Tem N repercussões positivas. E também, outra opção também é o laser através da plastia seletiva, né? O SLT. Também tem resultados interessantes, né? E aí você pode repetir. E também é uma coisa que você pode usar. A gente tem indicado cada vez mais precocemente o SLT do que ficar usando milhões de colírios por muito tempo. a adesão é maior, né? Verdade. A gente sabe que tanto glaucoma como outras patologias, elas diminuem a sensibilidade ao contraste, mas em contrapartida, na prática, a gente acaba não incluindo esse tipo de avaliação, né? E fica muito preso só à questão da acuidade visual. E você inclui essa questão do teste de sensibilidade ao contraste em alguma situação específica. A gente sabe que de rotina acaba não fazendo, né? Mas, enfim, se você tá no caso limítrofe, alguma coisa, você faz, chega até já. Exato. Aqui a gente usa muito em pesquisa, né? Trabalho, protocolo, mas no dia a dia acaba não fazendo. Enfim, seria legal a gente ter essa noção, que talvez não seja clinicamente relevante, mas no dia a dia acaba não fazendo a avaliação de sensibilidade ao contraste. Tem um consultório meu que tem o APD, né? Mostrei até aquela imagem. O APD, ele dá para a gente isso de maneira objetiva e é bem interessante a gente ver, mas aquela tabela de fazer aquele grafo, P.L. Robson, isso aqui eu acabo não fazendo no dia a dia. É, é aquele famoso, faça o que eu digo e não faço o que eu faço. É, para pesquisa a gente faz, mas no dia a dia é difícil, né? É verdade. E aí na prática a gente acaba não fazendo o mesmo. É. Eu acho interessante também você pontuar a questão da lente tórica, porque às vezes uma pessoa que está começando, a gente tem fellows acompanhando residentes, então é interessante a gente pontuar a questão, e que a gente está discutindo muito correção de presbiopia, então a divisão de luz, diminuição de contraste, etc. Isso é um tipo de lentes premium, vamos dizer assim. Mas as lentes tóricas em pacientes, por exemplo, com glaucoma, que tem um astigmatismo, e aí você mostrou muito bem, a partir de meia dioptria, você já vê uma interferência em relação ao resultado visual sem correção no pós-operatório. Então o benefício dessas lentes realmente hoje em dia não se questiona muito. Ah, não. As lentes tóricas são uma realidade na Europa, escandinávia, não é nem considerado lentes premium, não. Já pode, já é lente que tem que ser teste, o astigmatismo já corrige. Porque realmente os resultados são fantásticos, e o paciente tem benefício realmente, ou ele não tem efeito colateral daqui, ou ele vai ter o benefício pronto. Entendi. Uma outra coisa é... Bruno, eu vou querer fazer uma pergunta. Primeiro, já aprendi muito com o seu pai, e agora estou aprendendo muito com você. Todas as aulas sempre uma contribuição importante. Mas eu queria fazer uma pergunta muito prática, que eu já tive a oportunidade de fazer e não fiz. É o seguinte, você tem algum estudo que mostre alguma diferença de campo visual em pacientes que usaram lente asférica, esférica, ou trifocal, ou de foco estendido? Que possa alterar o campo visual, não por o glaucoma ter piorado, e sim pela situação óptica das lentes. Essa é a pergunta. O campo visual, quando você vai fazer, você faz com a visão corrigida. Você coloca a lente para melhorar a visão, para a pessoa fazer com a melhor visão corrigida. Então, as lentes esféricas, asféricas e tóricas não tem diferença. Mas as lentes multifocais, em muitos casos, você tem alteração de perda de sensibilidade ao contraste, sim. Independente, principalmente se você tem uma pupila pequena na hora do exame, ou pela miose semil ou por alguma iluminação do aparelho. Mas o campo visual, ele muda. Você viu o trabalho que eu mostrei, que a gente tem uma diminuição da sensibilidade ao contraste geral no campo visual. Então, isso é importante. Isso existe, sim. A pergunta seguinte, Bruno, é o seguinte. Entendo essas alterações, qual a maneira de a gente perceber que foi em função da lente implantada, por exemplo, trifocal ou de foco estendido? Ou foi avanço do glaucoma? Tem alguma maneira prática de a gente identificar isso no campo visual? Não tem. E aí, o que você vai ter que fazer é um novo baseline. Porque campo visual é um teste psicofísico que tem várias possíveis alterações. Atenção do paciente, enfim, tudo aquilo. Então, é considerado que você tem um campo visual para todas as comparações de baseline que dizem. O ideal é você ter pelo menos três campos visuais, para o efeito de aprendizado do paciente e tudo. Então, uma vez que você já tinha um baseline antes da cirurgia, você vai ter que fazer o depois para ter outro padrão de comparação para o futuro. Então, muda, muda tudo. Tem que fazer depois, para a gente multiplicar, e você tem que fazer o novo campo visual. Não só isso, mas também na área de fibras nervosas, do ACT, do glaucoma, também muda. Então, você vai ter que ter outro baseline para futura comparação. E qual é o padrão que você usa para acompanhar um paciente que tem glaucoma, colocou uma trifocal e quais são os exames de rotina que você vai ter cuidado na visualização da resposta com três meses, seis meses, doze meses, dois anos? Qual é a conduta para esse tipo de paciente? Aí depende muito do grau de severidade do glaucoma. Os pacientes que têm glaucoma mais avançado, têm uma visita, uma periodicidade maior, vão vir a cada três ou quatro meses, né? Ou não. O paciente que tem um defeito campo médico maior ou mais grave, às vezes você para de acompanhar pela estratégia 24-2 e passa para 10-2, porque aí é mais sensível para qualquer perda. Você já perdeu na periferia, você está vendo só o centro para ver se vai ou não. O FDT também é uma outra estratégia que você pode fazer. O Blue Yellow caiu em desuso, né? Os FDT e as estratégias de visão central, de 10-2, são cada vez mais usadas para você ver defeitos mais precoces. E o OCT, uma vez que você fez a cirurgia e fez um novo exame para comparação de baseline, você pode repetir para ver se teve alterações ali ou não. Vou aproveitar também para interromper um pouquinho aí e dar os parabéns. Quanto orgulho. Tenho visto o seu crescimento. Foi uma honra você, na tese de mestrado de Bruna, participar da banca. E assim, eu vendo o seu crescimento quando vi você criança, é uma honra. Então, aqui o testemunho de público, do orgulho não somente dos seus pais, mas também de nós aqui de Recife. Obrigada. Viu? Obrigadíssimo. Temos mais uma pergunta aqui no chat, de Annelisa Loyola. E se é possível quantificar essa perda, essa diminuição em decibéis no campo visual, na campimetria computadorizada, após o implante de um lente bi ou trifocal? Ela pergunta se seria uma diminuição de dois decibéis. Tem alguns trabalhos que usam, até trocam a unidade. A unidade de iluminância do campo visual é apostilbo, né? Apostilbo, aquilo que é a prova do CBO. Você pode modular, você pode mudar o estímulo aumentando ou diminuindo. Eu não sei se quantificar seria certo falar a dois decibéis ou não, mas há uma diminuição. Você pode mudar isso na sua estratégia, mas não sei se a dois decibéis, mas provavelmente vai ser variável de paciente para paciente. Bruno, eu teria minha última pergunta. Você já viu, você tem aí uma iniciação em oftalmologia e já viu muitas mudanças. E cada dia é mais rápida essas mudanças. A minha pergunta é, qual é o futuro do glaucoma em termos de prevenção e tratamento no seu conceito hoje, do conhecimento que você tem? Excelente pergunta, né? Isso realmente muda o tempo todo, né? Eu vivi aqui como uma família de pais oftalmologistas e vi isso muito. Minha mãe esqueceu de ter glaucoma. Teve uma época que o GDX, quem não ouviu falar, GDX foi o primeiro aparelho para medir fibras nervosas de glaucoma. E aí quem não tinha GDX, você não valia nada. Aí, depois de dois anos, viu que o GDX não contava com a referência da corda, dava valores errados e não servia para nada. Então, assim, todo mundo comprou aquilo e perdeu tudo, né? Então, isso muda, né? A gente hoje tem a medicina, a oftalmologia, a tecnologia é muito voltada na manutenção e prevenção pelo diagnóstico precoce. Então, hoje, o diagnóstico mais precoce é dado, talvez, pelo OCT, pela análise de fibras nervosas do OCT, o HRT também é importante, mas o olhar do clínico nunca pode ser subestimado. Então, a biomicroscopia de fundo com padrão ISANT, né? das fibras nervosas do debrum neural, isso é muito importante. O sinal mais precoce clínico vai ser o aumento da escavação, o perda do padrão ISANT, e o OCT também a gente consegue ver isso precocemente. Existem cada vez mais drogas sendo lançadas, a adesão a isso que é um desafio, porque levam a efeitos colaterais e o paciente não percebe benefício no dia a dia, a visão não melhora, né? Ele acha que vai usar, que é colírio caro. Então, tem uma parte de glaucomatólogos liderada pelo Aik Ahmed, que ele acha que fala que glaucoma é uma patologia cirúrgica e que a cirurgia deve ser indicada mais precocemente, seja pelo MIG, seja pelo SLT, isso é uma maneira de ver o glaucoma. Existem as pessoas mais conservadoras e acho que ainda a primeira abordagem deve ser clínica com prescrição de colírios. Eu acho que a gente vai ser cada vez menos tolerante com perda de campo visual, a gente vai querer tratar mais. Eu acho que a SLT é uma excelente opção, porque você pode repetir aquela trabeculoplastia, que a antiga tradicional você não podia repetir e a seletiva você pode repetir. E aí você livra o paciente de algum medicamento pelo menos durante um tempo. Mas o glaucoma ele acomete 5%, 7% da população. Isso é muita gente gente, isso é muita gente. Brasil com 200 milhões de habitantes, você pensa aí, 10 milhões com glaucoma, um percentual grande. E mais ou menos um terço da população brasileira nunca foi a oftalmologista. Então, a gente tem muita gente cega que não precisava. Então, o foco vai continuar sendo no diagnóstico precoce e o olho treinado do oftalmologista para detectar aquilo e fazer. Eu acho que vão surgir, Marcelo, equipamentos de inteligência artificial de triagem, que talvez a gente consiga ver antes. O Google tem um software que está treinando no Murfield, lá na Inglaterra, que ele tira uma foto do fundo do olho e dá a chance do paciente ter várias doenças. E uma coisa que ele faz, que a gente não entende como é que ele faz, é que pela foto do fundo do olho, ele diz se é homem ou mulher. E a gente fica pasmo, como é que o fundo de olho é normal? Qual é o padrão que esse computador está vendo para dizer qual é se é homem ou mulher? Mas ele consegue. Então, a gente vai usar cada vez mais, talvez, inteligência artificial para o diagnóstico precoce. Isso eu acho que vai sim. Mais uma vez, o que é que aconteceu? Eu sou um fã de retinografia e tento implantar esse conceito de que, se a gente tiver uma retinografia pelo menos uma vez com o paciente que chega à nossa clínica, essa retinografia será útil para a vida desse paciente e o segmento. Pelo menos isso a gente tem. Mas eu vi uma época que se fazia as retinografias com estereopsia, ou seja, duas fotografias com pequeno ângulo e que isso dava uma condição estereoscópica. E que isso foi em algum momento do glaucoma dado como sendo uma coisa que trazia uma contribuição importante o médico poder ver a escavação com a condição estereoscópica. Ninguém mais fala nisso. Existe espaço para isso ainda ou já não tem mais espaço? Sim, isso é excelente. Uma foto é talvez um padrão ouro para acompanhamento em muitos casos. dos clínicos. A grande questão é que isso toma tempo e cada vez a gente fica com menos tempo no atendimento. A consulta é mais rápida, é mais volume. A gente tem a pressão do volume e para você fazer isso tem que ter tempo. O paciente está do seu lado. O tempo é o tempo de você colocar as fotos do lado do outro e fazer. Eu lembro a vida inteira a minha mãe com os slides dela mandava fazer e ficava lá com aquela foto estereoscópica em casa para dar laudo. Mas realmente os glaucomatólogos mais recentes agora usam muito mais OCT do que a foto estereoscópica porque isso toma tempo. Então acho que o tempo é um recurso finito que a gente tem dificuldade em ter. Talvez a gente consiga voltar até nisso quando a gente conseguir dividir mais as atribuições de cada oftalmologista. Como a gente tem hoje... Eu me informei em 2001 que eram mais ou menos 8 mil médicos por ano no Brasil. Hoje são 35 quase, fora os que vêm de fora. Então a gente vai ter um desafio grande para incluir todo mundo no mercado. Talvez a divisão de tarefas seja uma das respostas. Talvez a gente consiga voltar até isso de maneira mais artesanal. Mas é... Toma tempo e tem uma certa variação de pessoa para pessoa. Então os métodos mais objetivos hoje eles são mais usados. Excelente. Bruno, eu queria agradecer a sua presença e também registrar que você como presidente da Brásquez a gente está com a Milton, que é um dos presidentes do congresso da próxima Brásquez. Então reforçando o convite realmente é um prazer ter vocês aqui conosco com a honra e reforçando o convite para o nosso congresso lá em Salvador, se Deus quiser. Nesse novo normal, mas se Deus quiser conseguiríamos fazer presencialmente. Vamos ver como vai ser, né Bruno? Se Deus quiser. Estamos trabalhando para fazer um evento muito bom para todo mundo. Com certeza. Independentemente se vai ser presencial ou parte virtual, com certeza será no nível que a Brásquez vem tendo a cada ano, que é superando, superando e superando. Então realmente... E convidar também a gente vai ter agora um evento virtual, que é a Maratona Web, né? A gente aproveitou também para homenagear o professor Flávio Rezende, que faleceu recentemente, foi um dos grandes líderes de Catarata do Brasil, foi presidente da Brásquez. Então vou homenagear o Flávio e a gente vai ter três sábados seguidos aí de evento bem empujante e vai ter novidades boas, para quem vê vai notar uma diferença grande. Então todos convidados também, inscrição gratuita no site, 4, 11 e 18 de julho. Que joia! E queria só reforçar os agradecimentos pela sua presença, sua participação, por ter aceitado o convite e ter nos brindado com essa aula tão rica em conhecimento, já deixando o gostinho para o Congresso da Brásquez e avisar os participantes que a aula vai ficar disponível daqui a mais ou menos 15 dias no YouTube, que é o arroba ensinofave. Então, para vocês depois podem ter acesso no canal do YouTube. E, enfim, agradecer. Mais uma vez, o Dr. Marcelo quer fazer mais algum comentário? Acho que ele estava se movimentando aí. Não, não. Na realidade, eu queria só agradecer. Eu sei que o empenho de Bruno na liderança da sociedade, a gente sabe que hoje não é mais tão simples como foi antigamente, mas presidente hoje da ASCAS, como é do CBO ou qualquer outra instituição brasileira ou subespecialidade, ela é uma tarefa grande. A gente pensa que é fácil, mas é um esforço muito grande. Então, Bruno, eu quero lhe parabenizar por dedicação, foco em um trabalho muito bem feito. Parabéns a você e a gente fica feliz que você esteja na liderança da sociedade, que é uma sociedade que a gente tanto estima, entendeu? E que presenciamos ela desde os seus surgimentos. É, pois é. Então, um abraço para você. Obrigado. Um grande abraço. Tio Marcelo, tia Liana, fiquem com Deus aí, se correm. Um beijo grande. Obrigada, viu, Bruno? Um beijo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um beijo na família. Obrigado. Vocês também. Boa noite, Bruno. Boa noite. Um beijo. Amém.